A função que configura o modo de acionamento do relé altera como que é feito o acionamento do produto que pode ser somente por cartão, por cartão ou senha ou pelo cartão e senha Ele sai de fábrica, habilitado como cartão ou senha Se digitar 0, o acionamento é feito somente com cartão Se digitar 1, o acionamento é feito com cartão ou senha E se digitar 2, o acionamento é feito com cartão e senha Para configurar o modo de acionamento do relé Entre no modo de programação Em seguida, no índice 30 Pressione o jogo da velha para confirmar E saia do modo de programação